Bom dia, hoje eu estou aqui do mercado, vou mostrar pra vocês aqui a primeira compra em 2020, no mês de janeiro. Passar aqui agora do setor de shampoo, vou comprar aqui o shampoo e o creme pentear. Estou bem tinta de cabelo, lembre-se do meu cabelo. Vou comprar esse creme aqui pra cabelo cacheado, da Solo Line. Essa tinta de cabelo aqui, da Preto Azulado, da BitColor. Vou comprar o shampoo e o consumador aqui também da Corpo Nutri-Hidrat. É de ter um véu demais, o fio está com o céu. Ah, o carrabeco tem mal de fim. Bem galera, belezinha. Minha mãe foi lá embaixo, então não deu pra ela estar gravando aqui as coisas das compras. Então por isso eu vou estar gravando aqui pra vocês. Temos aqui, tapioca, pacozói, pão de forma, moratom, fim de tal, iogurte, doce de banana, chocolate, diamante negro, presunto, queijo, baibon, tinta de cabelo, bom ar, fregador, café, escotinho qualquer, Aquele paninho aqui que me engosta, pia, açúcar, papel toalha, sabão em por, footstop, Câncer, orégano, tempero baiano, tênis pé, é, é vinagre, vinagre, Esse trinho aqui que não sei pra que serve, é, manteiga, um breu aqui no cantinho, O que mais? Tem umas coisas aqui que não coube, ela jogou aqui no chão, e temos aqui, cinco quilos de arroz. Aí temos uma cadela, macarrão, Leite, leite, leite condenado, Jelatina, chuchu, Maçã, Mais, Cebola, Milho verde, Desdorante, Olha os arroz, isso aqui é arrozão, Aqui no chão, aqui temos aqui, É, Temos aqui um pedaço de limpeza, É, Pinho, É, água sanitária, Para lavar prato, É, Aquela coisa, Aí tem trem aqui que não sei pra que serve, Aí temos aqui, língua defumada, Tem umas carnes aqui, né, Aqui dentro tem, Tem, é, Água oxigenada, Naftalina, Dura epóxi, É, Contonete, Outro sabonete, Outro sabonete, E mais outro sabonete, E outro sabonete, E outro sabonete, O que mais tem aqui, Temos aqui a Havaiana, Alvejante, Um creme, Outro vidro vai bom, Outra caixa de sabonete, Ó, 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 Todo lado de mito verde, Esse tempero aqui é, Deixa eu ficar aqui, Manda aqui, Foco merda, Verão, Que está focando, Ó, E aí, 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 Aqui tem mais café, aqui tem mais borracha, sacolinha e é só isso mesmo, então é isso, valeu. Como vocês viram, meu filho já mostrou as compras para vocês, essa é a primeira compra que a gente está fazendo agora em 2020, hoje é 2 de janeiro, e peço a você que não se esqueça do canal, que se inscreva, compartilhe com os amigos, deixe o like, comenta aí embaixo, e obrigado a você que já é inscrito no canal. Tchau. Tchau.